Vem ser o meu salvador, me salva da dor Me anestesia de risos e alegrias, eu quero viver E se parece com você, aquele que você se intrigou um dia Como quem guarda uma própria parte, a dor dói mais Quando não se reparte, parece até que é mal dizer Mas quem não se entregou um dia No cansaço, dor ou no prazer ou pela entrega Se é melhor alternativa Se passa a vida escondendo aquilo que tem pra melhorar Enxerga em outros que passam e o que se passa aí Não deixa transparecer Mata pouco a pouco as respostas que fluem através de seu corpo Surpreenderão reações na sua vida Pois nela há questões mal resolvidas Vai ver, você se enganou Alguém lhe falou Que o que não se via também não existia Era só esconder Acredita na própria mentira Me tira dessa vaidade Não lhe digo para expor suas fraquezas Mas que a franqueza venha lhe ver na intimidade Fecha os olhos no espelho E a porta que traz claridade A batalha é tão mais difícil Quando o mistério é quem se combate Se passa a vida escondendo aquilo que tem pra melhorar Enxerga em outros que passam E o que se passa aí não deixa transparecer Mata pouco a pouco as respostas Que fluem através de seu corpo Surpreenderão reações na sua vida Pois nela há questões mal resolvidas Se passa a vida escondendo aquilo que tem pra melhorar Se passa a vida escondendo aquilo que tem pra melhorar Enxerga em outros que passam E o que se passa aí não deixa transparecer Mata pouco a pouco as respostas Que fluem através de seu corpo Surpreenderão reações na sua vida Pois nela há questões mal resolvidas Vai ver Você se enganou Alguém lhe falou Que o que não se via também não existia Era só esconder